A gente começa a edição de hoje tratando de um dos assuntos que mais ocupou as discussões de brasileiros nesta semana. O depoimento prestado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz Sérgio Moro em Curitiba ontem. Foi a primeira vez que Lula depois como réu de um processo que investiga o recebimento de propina por meio da doação de um triplex no litoral paulista. E a gente destaca agora alguns trechos do interrogatório que já se tornou público ontem mesmo, ontem à noite, pouco após as declarações. Foram quase cinco horas de interrogatório. O ex-presidente Lula foi o último a ser ouvido pelo juiz Sérgio Moro e agora o processo chega reta final. Já no início do depoimento, Moro ressaltou que não tem nenhuma questão pessoal contra o ex-presidente e que não existia possibilidade de ele ser preso durante o interrogatório. Além disso, senhor ex-presidente, eu queria deixar claro que em que pese algumas alegações nesse sentido, da minha parte eu não tenho qualquer desavença pessoal em relação ao senhor ex-presidente, certo? O que vai determinar o resultado desse processo no final são as provas que vão ser colacionadas e a lei. Também vou deixar claro, senhor ex-presidente, houve alguns boatos no sentido de que haveria a possibilidade de ser decretada a sua prisão durante esse ato e isso são boatos que não têm qualquer fundamento. Imagino que seus advogados já tenham lhe alertado que não haveria essa possibilidade, mas para deixar o senhor absolutamente tranquilo, eu lhe asseguro de pronto e expressamente que isso não vai acontecer. O senhor vai ser exclusivamente ouvido nesse processo. Mas eu tinha consciência disso. Os questionamentos começaram e Lula afirmou que nunca teve a pretensão de comprar o triplex. Moro questionou que foram encontrados documentos de adesão do imóvel na casa do ex-presidente. Mas em resposta, Lula afirmou que não havia nenhuma assinatura no documento e que a acusação deveria saber como os papéis foram encontrados na casa dele. Consta que esse documento foi apreendido no seu endereço, no apartamento em São Bernardo do Campo? Não me mostraram isso. O senhor quer dar uma olhada? Quem aprendeu não me mostrou o apartamento em São Bernardo do Campo. E está assinado por quem? Não está assinado. Então se não está assinado, eu estou. O senhor teria alguma explicação para esse documento ter sido apreendido no seu apartamento? Não sei. Talvez quem acusa tenha sabido como é que foi para lá. Eu não sei como é que tem um documento lá em casa sem a adesão de 2004, quando a minha mulher comprou o apartamento em 2005. Lula confirmou que fez visita ao apartamento em fevereiro de 2014. Na ocasião, a OAS pretendia vender o imóvel ao petista. Mas, segundo ele, o contrato de compra e venda não chegou a ser celebrado e ele sequer teve essa pretensão. O senhor ex-presidente pode esclarecer se havia a intenção desde o início de adquirir um triplex no prédio, ao invés de uma unidade simples? Não havia no início e não havia no fim. Nunca houve a intenção de adquirir esse triplex? Nunca houve a intenção de adquirir o triplex. Em algum momento dessa relação com a Banco Op e depois com a OAS, houve a manifestação de intenção de trocar esse apartamento simples para um apartamento triplex? Nunca. Nas considerações finais, Lula afirmou que está sendo vítima da maior caçada jurídica que um presidente ou que um político brasileiro já teve. Mas, enquanto falava, foi interrompido por Sérgio Moro, que afirmou que as declarações não deveriam ter cunho político e que não é um programa eleitoral. O senhor ex-presidente, então, o seu interrogatório chegando ao final. O senhor gostaria de fazer alguma declaração no final? Gostaria, doutor. Então, fique à vontade. Gostaria. Bem, primeiro, eu gostaria de dizer que eu estou sendo vítima da maior caçada jurídica que um presidente ou que um político brasileiro já teve. Eu, pacientemente, assumi a presença da República quando todos os intelectuais brasileiros, e sobretudo os economistas, diziam que o país ia acabar, que o país não se sustentava, o país não tinha dinheiro para pagar as suas importações, o país não tinha dinheiro, devia 30 bilhões ao FMI, e todo final de ano era obrigado alguém correr o mundo para pegar dinheiro para fazer o fechamento de casa. Só que, senhor presidente, as declarações finais não são para ser declarações políticas. É, mas eu vou, eu vou, é porque... Doutor Moro, eu espero, eu espero, eu espero, eu espero que o senhor tenha paciência. Peço a condescendência de vaciência, doutor. Por alguns minutos, senhor presidente. Não, só, senhor presidente, para esclarecer assim que não sei quanto vai durar o seu pronunciamento final, não é para fazer uma apanhada do que o senhor fez no seu governo, É porque eu estou sendo julgado pelo que eu fiz no governo.